Bom dia, gente. Vamos começar hoje um novo assunto, capítulo 6, números decimais. Que a gente já até tem falado sobre eles. O que são números decimais? São números que representam uma parte não inteira de alguma coisa. Como assim? Um real. Se eu dividir esse um real para quatro pessoas, cada uma vai ficar com quanto? Com 25 centavos. 25 centavos, qual a representação deles? 0,25. Então, todas as vezes que a gente representa um número que não seja inteiro, ou seja, que não seja exato, nós estamos representando ele na forma de um número decimal. Olhem aí, na página 171. Números decimais. Como que a gente representa um número decimal, gente? Como que a gente divide? Por exemplo, a gente vai transformar... Leitura de decimais. Estão vendo na página 172? Leitura de decimais. Não tem de nada que eu estava falando. Está travando. Na página 172, no título tem leitura de decimais. É, eu só falei o quê? Até agora. O que são números decimais? São números que representam uma divisão que não foi exata. Que não é um número exato, fechado. O que é um número exato? Um, três, cinco, sete, dez... O número não é exato. 2,5. 2,5. Exatamente. É, dois, cinco. Eu tenho dez reais. Eu vou dividir para quatro pessoas. Quanto cada uma vai ficar? Dois, cinco. Dois, cinco. Dois reais e cinquenta. Não é porque esse pouco não tem metade, né? A metade de cinco. Não é exato a metade de cinco. Se eu tenho cinco reais e eu vou dividir para duas pessoas, cada uma vai ficar quanto? Dois vírgula cinco. Dois e meio. Dois vírgula cinco. Então, a gente, quando tem essas divisões em que os resultados não dão exatos, não dão número fechado, nós temos as representações de números decimais. Tá conseguindo ouvir, Rian? Tô. Pronto. Então, vamos lá. Aí, agora, a gente vai ver leitura de decimais na página cento e setenta e dois. Estão vendo aí essa tabelinha? Um décimo, um ventésimo, um milésimo, um décimo, um milésimo, um décimo, um décimo, um décimo, um décimo, um décimo, um décimo. Expressão de decimais, o número um, um décimo, um décimo. Ah, eu lembro. No passado, a gente já estudou isso. Ah, eu lembro. Pois é. Aqui, como a gente lê, não é tão importante assim. Mas a gente sempre começa, gente, ó. Eu quero que vocês observem só uma coisa. Sempre vai ter a parte inteira, como aqui, ó, nesse exemplo, um vírgula sessenta e cinco. Quem é a parte inteira? É o número que vem antes da vírgula. Como assim, ó? Eu tenho aqui, ó, dois vírgula quarenta e cinco. Quem é a parte inteira? É o número que vem antes da vírgula. O dois. O dois. Aí, o número que está depois da vírgula é a parte decimal. Ou seja, o quatro é o décimo, o cinco é o centésimo. Se tivesse mais outro número, seria o milésimo. Estão entendendo? Sim. Sim. Tipo, a pessoa faz tipo uma tabelinha, aí faz centésimo, milésimo, aí vai fazendo, vai fazendo. A gente faz uma tabelinha, né? A gente colocava lá décimo, centésimo, unidade. Aí tem que colocar cada um no seu lugar. A gente faz isso no começo. É. A professora está calada. A professora está calada. Eu? Eu? É. Não. Então, ó, só quero que vocês entendam essa partezinha. O número que vem antes da vírgula é a parte inteira. Olha, os valores que vão, que vem depois da vírgula são os, é a parte decimal. Aí, a primeira é o décimo, a segunda é o centésimo, a terceira é o milésimo e assim por diante. Aí, é por isso que quando a gente começa a ler, como que a gente iria ler esse número aqui? Seria dois inteiros e quarenta e cinco centésimos. Aí, se fosse assim... Ô, professora, o último número é sempre a casa dele, né, que fala. É. Ó, se fosse assim, como que a gente iria ler? Um inteiro e trezentos e vinte e cinco milésimos. Exatamente. Um inteiro e trezentos e vinte e cinco milésimos. Milésimos. Até aqui. Alguma dúvida, gente? Não, Capitão. Não, professora. Que bom. Aí, continuando. Agora, nós vamos transformar uma fração... Oi, professora. Oi. Esse assunto vai ser o assunto da segunda prova que a gente vai ter? É. Ou é? Quer dizer, provavelmente não, porque eu só sempre escolho um assunto. Aí, sempre vai ser o assunto que estiver mais próximo do que a gente estiver lá na época. Mas são fáceis os assuntos, não se preocupem. Então, ó. Transformação... De um número decimal... Em fração. Aí, o que a gente vai fazer? Vai transformar... Um número decimal em uma fração. Prestem atenção, ó. Como que vai ser? Exemplo. Ó. Eu tenho aqui... Oi, professora. Não tá perdendo, não, a câmera. Tá muito baixo. Aí, melhorou, melhorou. Ó. Três vírgula quatro. Aí, como que a gente vai... Transformar esse número em fração. Prestem atenção. É super simples. Qual é a regrinha? Sempre você vai colocar no denominador o número um. Sempre. Aí, você vai olhar. Tem quantos números após a vírgula, gente? Um número. Um número. Esse um número, ele representa um zero no denominador. Ou seja, cada número que estiver após a vírgula representa um zero. Um zero. A quantidade de zeros que vai ter no denominador. Então, sempre você vai colocar. Se tivesse dois números após a vírgula, você iria colocar quantos zeros aqui? Dois. Dois zeros. Oi. Aí, se tipo, no lugar do três tivesse o cinco, no lugar do quatro tivesse o três, aí teria que botar mais dois zeros, era? Não. Você tem que ver. Não importa o número. O número importa a quantidade de números que tem após a vírgula. Não importa quem é ele. Aqui é... Nós tínhamos... Eu não... Desculpa, gente. Eu não perguntei qual era o número que estava após a vírgula. Eu perguntei quantos números tinham após a vírgula. Tem um número após a vírgula. Então, vai ter um zero. Se tivesse dois números após a vírgula. Dois zeros. Se tivesse... Oi? Eu não faço isso há muito tempo. Eu queria falar uma coisa. O que a senhora vai fazer agora, né? Tem duas coisas que eu acho que a senhora vai fazer agora, né? Ou é juntar o três com o quatro e virar trinta e quatro, ou multiplicar um pelo outro. É só... É isso, Rihanna. Eu já montei o denominador. O que é que eu vou fazer agora? Quem vai ser o numerador? Vai ser o número que está aqui sem a vírgula. Ou seja, ó... Três vírgula quatro é a mesma coisa que trinta e quatro sobre dez. Entenderam? Yes! Próximo é... Sim! Como é bom relebrar os dos antigos? Exemplo dois. Zero vírgula quinze. Observem, ó. Sempre qual é a regrinha? Colocar o número um no denominador. E agora, o que é que eu vou olhar? Tem quantos números após a vírgula? Dois. Dois. Tem dois números. Então, eu vou colocar quantos zeros no denominador? Dois zeros. Dois zeros. Ah, eu estou começando a entender, professora. Não, sem. Ó, não. Agora, eu vou colocar o número normal em cima. Ó, sem a vírgula. Mas esse zero aqui, ele tem algum valor, gente? Não, o zero não vale lá. O que está falando nesse zero vírgula quinze são esses quinze centésimos. Aí, o que eu vou botar em cima? Só o número quinze. Então, quinze centésimos. Próximo, dez vírgula quatro. Qual é a regra inicial? Colocar embaixo o número um. Aí, você vai olhar. Tem quantos números após a vírgula? A próxima vírgula tem um número. Então, vai ser quantos zeros? Vai ser um zero. Um zero. Então, vai ser só dez. Agora, quem vai ser o número que vai ficar em cima? Prestem atenção. Nesse caso aqui, quando o zero vem no início, ele não tem valor. Mas, se ele vir no meio ou no fim, ele vale, viu, gente? Então, que número vai ser aqui? Sete e quatro. Oi? Sete e quatro. Pode repetir. Eu não quis explicar muito bem, não. Pronto. O zero, ele não tem valor apenas no início. No início, ele não vale. Mas, no meio ou no final, ele tem valor, sim. Por isso que aqui, eu só coloquei o número quinze. Mas, aqui, é dez vírgula quatro. Aí, vai ficar aqui o número cento e quatro. Cento e quatro. Opa, o que é isso? Entenderam? Entenderam? Ó, o número quatro mais um subtítulo. Zero vírgula trezentos e vinte e sete. Não. Ó, qual é a regrinha? Começamos sempre com o número um. No denominador. Aí, você vai olhar. Tem quantos números após a vírgula? Três números. Três números. Vai ser quantos zeros? Três. Três zeros. A letra desse número é zero vírgula trezentos e vinte e cinco milésimos. Vai ser três zeros e três zeros, vai adicionar um um. E já como o zero, quando ele vem no início e não vale nada, vai ficar em cima o número de vinte e cinco. Pronto. É isso mesmo, Rianna. Professora. Oi. O Anderson não entendeu nada. Ele falou no chat. Meu Deus do céu. Mas alguém não entendeu nada? Eu entendi, professora. E aqui não entendeu? Sim. Quem não entendeu nada como o Anderson. Não temos agora de falar. É, só foi o Anderson, professora. Então, vamos lá. Olha, gente. É super simples. Vocês vão olhar. Sempre qual é a regra inicial. Começar, colocar no denominador o número um. E a quantidade de números que estiver após a vírgula representa a quantidade de números que eu vou colocar no denominador de zeros. Se eu tiver um número após a vírgula, vai ser um zero. Se eu tiver dois números após a vírgula, dois zeros. Se eu tiver três números após a vírgula, três zeros no denominador. E quem vai ser um número que vai ficar em cima o número normal sem a vírgula. Mas se o zero vier na frente, você tira ele, porque não tem nenhum valor. Porque tem valor é o número que vai depois da vírgula. Exatamente. O zero só tem valor quando está depois da vírgula. Se ele tiver antes, não presta. Uhum. Professora. Professora. Oi. Ah, sim. Ele já tem valor, né, professora? Só que quando ele vem no começo mesmo, ele não tem nenhum valor. Tem que ter um número, tipo, 10, esse é 10,4. O zero nesse daí tem valor. É. Então, eu acho que estou entendendo. Entendeu? Ele disse, ah, ele disse, acho que ele tem visto. Tá certo. Então, posso continuar. Então, cada número que vem depois da vírgula, eu acrescento zero, é? Eu boto um, e cada número que vem depois da vírgula, eu acrescento zero. Se vier seis números depois da vírgula, eu acrescento seis zeros. É, 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 tá certo. É isso aí. Posso continuar? Relaxa, então. Pode, pode. A gente aprendeu a transformar um número decimal em fração. Agora, nós vamos aprender o oposto. Transformar fração em número decimal. Que é mais fácil ainda, ó. Exemplo 1. Observe que eu estou indo bem devagar para vocês entenderem. Estou fazendo quatro exemplos. Muito legal. Então, prestem atenção para vocês entenderem. Ó, primeiro exemplo. Quinze sobre dez. Quinze décimos. Como que a gente vai transformar? Observem, ó. Tem quantos zeros aqui no denominador? Um zero. Quero dizer que tem um zero. Isso representa o quê? Que vai ter apenas um número após a vírgula. Então, qual vai ser o número? Vai ficar um vírgula. Cinco. É, então. Ó, se tiver um número no denominador, representa que vai ter um número após a vírgula. Se tiver dois zeros no denominador, representa que vai ter dois números após a vírgula. Se não tiver nenhum zero. Oi? Se não tiver nenhum zero. Aí você divide. Mas aqui a gente está com números só com dez, cem ou mil. Quando for um número diferente desses, aí tem que dividir. Ah, professora. Então, se fosse... Não, calma. Abaixo. Vou fazer outros exemplos. Aí... Calma, calma. Zero, zero. Mil quinhentos e trinta e dois dividido por cem. Professora, está muito baixo. Seu áudio ficou baixo. Seu áudio está baixo. Piorou? Não, piorou. Não. Ai, meu Deus. Eu não sei não, nada. Fala mais alto. E aí? Eu acho que... Fala... Melhorou. Fala... Não. Não, professora. Fala ABC. Fale ABC. Oi, professora. Eu falo alto. Oi. Professora, não tem algum não tapando o fone, o microfone da senhora, não? Não, eu não mexi em nada, não. E agora? Professora, a senhora está pelo celular? O zoom deve estar atualizando, professora. Ele está muito... Mas dá para escutar ainda. Está baixo, mas dá para escutar. Ainda não. Dá para ouvir? Eu estou gritando. Dá. Meu Deus, professora. Mesmo gritando, ainda está um pouco baixo, viu? Dá, professora. É só os outros alunos desligarem o áudio deles. Mas dá para escutar. Para ver se melhora. Olha. Então, repetindo. Gente, espera ainda. Antes disso. Vai dar 11h30. Só que como a gente começou um pouquinho mais tarde, eu vou ficar até a aula terminar, viu? Aí quando terminar os 40 minutos, eu mando outro link, viu? A voz da senhora melhorou. Entenderam? Oh, yeah. Estou ouvindo uma ligação, viu? Entenderam? Quando eu vou ficar até a aula, até os 40 minutos acabar. Aí quando terminar, eu vou mandar outro link, viu? Com 10 minutos de aula, né? Porque, tipo, a gente ficou sem 10 minutos, né? Então... É. Aí... Mas vai ter outra aula, aí ela vai mandar outro link. Vamos lá. É, então ela vai fazer outra aula. Professora, professora. Eu tive que sair porque meu telefone descarregou. Tá certo. Aí, ó. Telefone de 32 sobre 100. Como que a gente vai transformar essa fração em umaia de sinal? É só fazer o meu telefone. Tem quantos zeros aqui? Dois. Tem dois zeros. Então, dois números depois da vírgula. E vai ter dois números após a vírgula. A vírgula. Então, vai ser 15,32. Trinta e dois centésimos. Tá vendo como é simples? Leitura dessa conta. Leitura da resposta. 15 inteiros e... 15 inteiros vírgula 32 centésimos. Exatamente. Agora, ó. 124 dividido por mil. Professora. Oi. Colocou três zeros. Quer dizer que é para colocar que tem três números por uma vírgula. Mas, já como nós não temos quatro números, vai colocar uma vírgula no começo e vai adicionar um zero. Muito bem, Rian. Parabéns. É desse jeitinho mesmo. Vou explicar para os demais. Espera, professora. Eu estou sem som. Nós temos no denominador três zeros. O que significa dizer que nós vamos ter três números após a vírgula. Então, vai ficar... Aí, como só tem três números aqui, o que eu vou fazer? Acontece então zero. Então, zero... Aconteceu um bug e eu fiquei só com vocês. Naquela hora que eu falo, você está me escutando? Sim. Aí, ó. Zero vírgula cento e vinte e quatro. Porque tem que ter três números após a vírgula. Então, gente, alguma dúvida? Não. Entendeu? Também não. Sim. Alguém falou que não entendeu. Quem foi? A professora... Eu acho que todo mundo entendeu. A senhora, naquela hora que eu falei, eu te falei exatamente isso. Já que como tem... Se não tem hora de pôr a vírgula, eu vou colocar a vírgula no início e vai adicionar um zero. É, exatamente. Então, podemos continuar? Sim, eu sabia que eu ia colocar, professora. Deixa eu ver aqui. Vai acabar o tempo aqui, vai acabar aqui a pergunta da aula. Então, a senhora pode colocar algumas questões para responder para a gente fazer na prática? Se der tempo. Colocar alguma... Agora, nós vamos falar sobre comparação de números decimais. Como que a gente compara números decimais? Olhem como é simples. Comparação... Comparação... Ah, ela vai acabar daqui a alguns minutos. Comparação de decimais. Prestem atenção. Como que a gente vai comparar esses números? Então, observem. O que a gente vai fazer? Primeiro... Eu acho que já sei como é. Quando a gente compara dois números, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos comparando quem é o maior, o menor... Ou iguais. Então, três vírgula quatro e dois vírgula oito. Quem é o número maior? Você vai olhar para o primeiro... Já sei qual é. Quem é maior? O três ou o dois? O professor já com o três é maior, então quatro décimos de três é maior do que o oito décimos de dois. É porque por mais que o um seja oito vírgula... Dois vírgula oito, o três sempre é maior, né? Porque o três é o inteiro. É maior... Pausa, pausa, pausa. É que na hora que você estava explicando, ficou a gente falando. Então, preste atenção, não fale, hein? Ó, eu vou terminar essa aula e vamos começar... E vou mandar o link para a próxima, viu, gente? Viu? Ô, professora, essa questão respondeu, já como não deu para ouvir, o três quartos é maior que o dois oitavo, porque mesmo o...